O Superior Tribunal de Justiça decidiu que, assim como no casamento, não é permitido ao companheiro sobrevivente de união estável, titular do direito real de habitação, firmar contrato de comodato ou locação do imóvel com o terceiro. No caso analisado, uma mulher alegou ter sido privada da posse do imóvel pela filha do falecido companheiro. A Justiça reconheceu o direito da viúva. Mas, ao retomar a posse do imóvel, a mulher teria encontrado ele danificado e argumentou que não tinha condições financeiras para fazer os reparos, nem para manutenção de rotina. Por isso, optou por assinar contrato de comodato, um empréstimo sem cobrança, como a pessoa que teria se comprometido a reformar e conservar o imóvel. No STJ, a relatora ministra Nancy Andrigui explicou que essa situação não justifica a flexibilização da regra legal que proíbe o comodato do imóvel sobre o qual recai o direito real de habitação. Acrescentou ainda que a recorrente poderia ter adotado outras condutas na tentativa de superar as dificuldades que encontrou para conservar o imóvel, inclusive pedir indenização para recompor a situação anterior. Este advogado explica que a posse do bem prevalece mesmo quando a pessoa não é dona, mas esse direito é apenas para moradia. Ele pode às vezes nem ser o herdeiro daquele bem, ele não será o proprietário, mas para que ele não se veja despejado na rua pelo então sucessor do Decujus, ele vai ter o direito de continuar morando naquele imóvel mesmo contra a vontade do proprietário. Não pode alugar, nem pode ceder gratuitamente a um terceiro, ele tem que usar o imóvel para ele mesmo, para morar. Se ele deixar de morar no imóvel, ele perde aquele direito. Não pode alugar, nem pode alugar.